Música Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Antropologia do Direito. Música É um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de Antropologia do Direito. Hoje estaremos discutindo a temática Antropologia e Poder e os seus desdobramentos. A contribuição do texto hoje é do professor José Manuel de Sacadura Rocha, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre essa temática que envolve a Antropologia e o Direito. Vamos então ao nosso primeiro slide. Na Antropologia também tratamos de sociedades primárias, sem o poder do Estado, mas não necessariamente sem práticas políticas. A política é um conjunto de atividades humanas planejadas e integradas culturalmente, cujo objetivo é a regulação do poder. Obviamente isso pode acontecer sem a existência de um terceiro exteriormente à comunidade, ou sem Estado, e pode também acontecer no âmbito da política, ou entre as atividades sociais do grupo que visam a sua sobrevivência material e espiritual, e que, obrigatoriamente, envolvem a todos essas atividades estejam positivamente diluídas de forma a impossibilitar o surgimento de um governante que acumule poder. Esse é o caso das sociedades primárias, entre elas, a praxis política é de tal forma que impede o exercício do poder de modo concentrado em um único. Logo, impede também o surgimento do Estado. Aqui nós discutimos, então, o primeiro aspecto relacionado ao exercício do poder e a impossibilidade, em primeiro momento, de entender que há a existência do Estado nas sociedades primárias. Dentro dessa concepção podemos entender que a política existe de um formato diferenciado, sem dúvida nenhuma, mas, porém, esse exercício do poder se constata dentro dessas sociedades primárias. A forma de agir, a forma de se organizar, a forma dos seus preceitos políticos, ele vai existir dentro desse contexto. Então, nós temos a relação de um poder, porém, ainda não dentro da característica voltada à estrutura, por exemplo, de um Estado. Vamos, então, ao nosso próximo slide. Existe uma circunstância narrada pelo antropólogo Georges Ballandier, em 1920, que mesmo nas sociedades pouco ou nenhuma estrutura de Estado, o poder ronda as mentes e as práticas culturais e seus membros. O poder encena. Trata-se de um rito que aparecem como desordem, caos, atos, disruptivos e perversões, que se apresentam nos momentos de vazio de poder, por exemplo, quando o rei ou outro tipo de soberano morre. Nesses momentos, tais práticas enfatizam a liberdade sem restrições, práticas rituais, que parecem dizer nós somos livres, nós não precisamos de poder, nós preferimos a desordem. Nas ilhas Sandwich, nas ilhas Fuji, na Oceania, em Benin, entre outros. A breve substituição do verdadeiro poder por um falso pode ser o meio para comunicar àquele as reclamações e aspirações que não o alcançam no curso ordinário da vida pública. É claro que aqui nós tratamos de aspectos relacionados a características específicas que ocorrem nessas sociedades mais simples. O ponto pacífico, nós podemos entender, é a relação da existência do poder. Ela permanece, ela existe, ela acontece. De formas variadas, mas ela está presente dentro dessas sociedades. Vamos então ao nosso próximo slide? A passagem das sociedades primárias sem Estado para as sociedades de Estado na Antiguidade não altera esse mecanismo de resgate. As crônia gregas e as saturnais romanas são festas que pretendem temporariamente inverter a ordem do único para a massa, o povo. Na Babilônia, recorria-se a um rei de zombaria e dramatizava-se a posição das castas mais poderosas. Nas festas das Sácias, enforcava-se um escravo, o que representou o papel do soberano, depois de ter presenteado com toda abundância, orgia e luxúria. O príncipe é igualdade dupla, reafirma a necessidade da ordem a partir da desordem e reivindicar essa mesma vida de poder originático, pelo menos para as classes abastadas. Na Idade Média, a Inquisição investe de forma truculenta contra todos os que são contra a Igreja. Os manuais de Inquisição demonstram um poder em cena e, por outro, escarnaram a deficiência do poder. Percebam vocês que são manifestações que ocorrem e vão se relacionar com o poder. Aqui nós estamos falando de aspectos voltados a sátiras, que vão efetivamente decorrer da experiência de uma sociedade, satirizando essa experiência, em alguns casos até ocasionando morte, por parte dos rituais. Então, dentro dessa perspectiva, podemos entender, então, que essa manifestação vai existindo em formatos diferenciados a partir de um processo de temporalidade, períodos históricos que vão representar características diferentes da manifestação do poder. Vamos, então, ao nosso próximo slide? Na modernidade, os mecanismos citados permanecem ainda que travestidos. Balandier expressa A modernidade não eliminou completamente esses recursos, porquanto, a sociedade e seu poder não podem evitar a confrontação da ordem e da desordem. Na conformidade passiva e da liberdade, modificadores e, tanto menos quanto os tempos presentes, se caracterizam pela transição, as incertezas e a ansiedade, como os do século XV, europeu, embora em outro nível de desenvolvimento. As formas mudam, mas o processo de designação e de neutralização do culpado permanece. Os irredutíveis, por condições ou por opção, são considerados agentes nefastos ou inimigos internos, como eram os feiticeiros de outrora. Se sobrevém a uma crise grave, eles são apontados, sacrificados, a fim de que o poder seja reconhecido, não como não culpado, e que a própria coletividade inocenta e reforce sua coesão. São, na realidade, exercícios que se manifestam, principalmente contra aqueles que vão opostos à condição do poder, aqueles que se opõem à manifestação e ao exercício do poder. Consequentemente, isso vai ter uma relação extremamente negativa para essa concepção da manutenção do poder dentro dessa sociedade. Percebam que isso está diante de todo um cotidiano dessa sociedade. Vamos, então, ao nosso próximo slide? O tribalismo é um estudo importante do professor Abdel Khorin, da Universidade de Londres, que revela que a conservação de determinados rituais e valores culturais mais ancestrais podem ser usados não explicitamente como aderência à preservação da cultura tribal, mas como um mecanismo de enfrentamento de poder. O que demonstra essa realidade? A tese do autor é que o tribalismo ou o etnicismo não são conservadores em si mesmos, mas uma maneira informal de conviver em um sistema formal de poder, quer dizer, a conservação e aprofundamento possível ou de práticas milenares não equivalem necessariamente a uma preservação cultural tribal consciente e de regressão étnica, mas em uma estruturação e oposição política bastante incisiva, usando-se de valores de outrora em meio a valores modernos. Percebam vocês que aqui efetivamente discutimos a condição do poder, o exercício do poder exercido a partir das características culturais de uma sociedade. Assim, quando falamos basicamente da relação da antropologia, estamos relacionando esses condicionantes. É efetivamente essas características de como essa sociedade vive, como essa sociedade se relaciona, que vai emitir a condição do poder de existência dessa sociedade e a manutenção desse poder. Isso são costumes, são formas das pessoas agirem que vão efetivamente trazer esse condicionante de análise do poder existente. Portanto, quando entendemos então que a antropologia tem uma relação muito próxima com o direito, é entender que as regras estabelecidas para essa sociedade, elas vão se condicionar efetivamente a partir dessa forma de convivência dessas sociedades. E aí nós temos então essa proximidade. Entender que a antropologia faz parte também das discussões do direito, porque a antropologia apresenta essa expertise que é efetivamente a análise do comportamento cultural em uma sociedade, que em outras palavras também discute muito a condição do poder. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre essa temática. E nos encontramos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.